Você sabe quais são os critérios preditivos para a gente saber se o carcinoma é superficial ou não? O carcinoma é base celular? Então, vem para essa pílula. Oi, pessoal! Você sabia que a gente pode dizer se o carcinoma base celular provavelmente é superficial ou não, baseado em alguns critérios? A gente sabe, por exemplo, que a melanina nos dá muitas dicas porque ela sofre o efeito Tyndall, que é um fenômeno que faz com que a gente veja aquela mesma estrutura de cor diferente, dependendo da profundidade que ela está, naquele meio chamado coloidal, que no nosso caso são as camadas da pele. Mas aqui, em bases celulares não pigmentados, isso pode ser um desafio. Então, qual seria a dica que não baseada em melanina pode te ajudar nesses casos? Então, eu vou te mostrar aqui uma lesão bem interessante, uma placa elitematosa. E aqui, nesse carcinoma base celular, a gente pode até ter dúvida de se ele é superficial ou não. Principalmente, por exemplo, nessa área aqui da lesão, que é uma área que os vasos são bem telangiectásicos finos, que são vasos mais típicos dos carcinomas base celulares superficiais. Mas aqui tem uma estrutura, que é um tipo de vaso, que é o vaso telangiectásico arboriforme, que é um vaso que tem uma área mais espessa e se ramifica. Ele, geralmente, está associado com lesões mais profundas. Se a gente tivesse até que escolher a área dessa lesão para biopsiar, isso seria ideal. Um outro critério que a gente poderia levar em consideração é a ulceração. Quanto maior a ulceração, mais relacionada a um carcinoma mais profundo ela é. Então, na falta do pigmento, lembrar de observar o padrão vascular, porque esse pode ser a grande dica no seu caso. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa pílula e eu te aguardo na próxima. Tchau, tchau.